Porque aquilo que é certo aos olhos de Deus, você não quis fazer E você pensou que não fazendo o que é de Deus pra ti, ainda assim você consegue ter a paz dele Porque você pensou que é tão filho dele, tão filho dele, que a paz dele vai te acompanhar mesmo nos teus erros Mas você se enganou e você percebeu que eu tô sem a paz desse Deus E eu preciso buscar a paz desse Deus, mas eu já não tenho mais como voltar pra ele Então eu vou começar a fazer tudo aquilo que parece certo E locais que ele disse pra você não frequentar, você vai começar a frequentar Porque você acha que é assim, tá a fazer o que ele quer E empregos que não eram pra aceitar, você vai aceitar Dinheiro que não era pra dar, você vai dar Porque de repente você entende que tem que ajudar o próximo pra buscar paz Você entende que tem que pregar pra buscar paz Mas o Senhor não te disse pra pegar naquele lugar Você vai fazer tudo que te parece certo O outro veio te pedir dinheiro, vai entender que não podes negar Porque se você negar, não tá a ser boa pessoa Não era pra brigar certas pessoas na tua casa Mas você tá vivendo a letra Então você vai buscar aquela passagem Bem-aventurado são aqueles que hospedam Você vai fazer isso, irmão Porque você abandonou a vontade de Deus Então você hoje vive no alheio Tentando buscar todas as coisas que parecem te trazer paz Só pra trazer o Senhor de volta pra tua vida Não faça isso com você Obedeça hoje, mesmo que doa Mesmo que doa Às vezes nós temos que pagar o preço da dor De matar a nossa vontade Só pra garantir que o Senhor esteja conosco E aí E aí E aí E aí E aí